Olha aí pessoal, a gente já está aqui para fazer a pesquisa dos porcos. Primeira de luxo aí. Olha aí. Não. Põe a boa base aí. Está como aqui, patrão? Isso é a 600. A 600, viu? Está como um quilo? Eu só quero pagar a 12. A 12, né? A 12, vai depender do corpo, né? Só que é a 600 aqui. Pronto. 600. Olha, meu irmão, obrigado, viu? Tudo. Botei a 100 pelo menos não. A 120 tudo, hein? É. Olha aí pessoal, a 120 tudo. Ué, está com a cura entopada. Agora é para o homem, hein? 120 aí, se levar tudo. É a 120 todo. Olha aí. É a 200, né? 100. Poxa que se sente. É a 200. É, dá para o homem, pessoal. É a 500. Poxa tá aí, mas eu vou te ver, sabe? É o 20? É o 15, não? É a... É o 15. É o 15? É o 15, pessoal. É o 15. É o 15. A 90 aí pessoal, olha pessoal, mais os bagulhinhos aqui, olha, tá pedindo a como aqui? A 90 aí, olha pessoal, a 90 é bom hein, esse bom aqui viu, tem fêmea, tem macho, tem meira de luxo, valeu aqui, obrigado viu, tô vendo aqui também nossa amiga aqui, você tá amarrado nesse barrozinho aqui também? É. Qual o preço dele? Tem 260 nele. 260 aqui no barrozinho pessoal, o barrozinho ali, valeu, obrigado viu. Ainda tá negociando também os poucos ali, tá negociando aqui o meu cidadão. Vamos ver aqui pessoas lá no negociando. Olha como é aí gente? E aí tá bom? Compre esse aí gente. 1.100. 1.100? Nesses dois aqui é? É, são os dois baculhinhos. 1.100 pessoal, e esse pequeno é teu também? Não, é não. 1.100 ali pessoal, 1.100. Valeu minha mãe, obrigado viu. 2 fêmea hein? 2 fêmea. 2 fêmea. 2 fêmea. E o preço aqui? 700 aí de hoje. 700 aqui pessoal, olha. 700 aqui. Valeu, obrigado aí viu. Valeu. E esse baculhinha é teu também aí? É, meu também. E ele? Pô, porque é criado na corda, parece um cachorrinho. Essa aí é de estimação, é? É. Olha aí, ó. Qual o preço dele? 150. 150 pessoal, é? Esse aqui já tá criado na corda, parece que sai puxando e vai se embora, né? Vai se embora aqui. E aí, valeu aí, obrigado viu. Valeu, moral. Aqui em cima também tem pessoal. Olha o preço dele, uma saída, mas aqui tem ó. Olha aí ó. Baculhinha aí ó. Tem um pouquinho mais aqui pessoal. Tem bastante aí viu, tem um pôr com um granoli, tem mais baculhinha aqui ó. Eu não sei lá Felipe, não morde. Já negociou? Aí tá certo. E esse aqui, esse não tem ou não? É, tudo em aqui. E os preços aqui? Não. Esse aqui? Esse aqui tem a 300 e a 250. Presenta, 250. Olha aí. Quem sai é o freguês. Aí tá pra escolher. Esse bagulhinho também é teu? É. Olha aí, então os bagulhinhos também aqui pessoal. A 120. A 120 é aqui pessoal, olha. 120 reais aqui. Olha aí bicho. Esse bicho não também é tu não? É não. É não né? Só os bagulhinhos. Pega mais no curralinho. Pega mais bagulhinho no curralinho. Não, não. Os meninos né? Então só esse aí mesmo né? Só esse aqui. Quer deixar o contato novamente? 96, 28, 1962. Fala com? Com o L1. Se inscreva aí no canal do Pedro Flores aí. Me dê o joinha. Dando o telefone assim aí. Vai ligar muita gente aqui. Valeu. Valeu. Obrigado. E aí bicho, vamos mandar alô. Mandar alô com o popular de livramento. Todo mundo lá? Todo mundo lá? Todo mundo lá de livramento na Paraíba né? É sim. Na hora, forte abraçado todos aí. Valeu bicho. Valeu bicho. Valeu bicho. Obrigado viu. Vamos seguindo aqui pessoal. Não vou comprar mais. Se eu não comprar em trigo. Eu não vou vender tudo não. Olha. Olha. Oi. Já venderam ali o barrão. Como é a gente tá? Como é a gente tá? Tá negociando aí os baculhinhos pessoal? Olha. A qualidade aí. Vai melhorar o preço. Porque a gente tá não. Baculhinho de qualidade. Tá a partir de quanto nem hoje? Porque 14 quanto tá um filho de granjeira de braço. 180. 180. Aí pessoal. 180 aí. Olha o baculhinho aí de qualidade viu. Baculhinho aí de qualidade viu. Baculhinho já tá boa. Olha. Primeiro de luxo. Olha aí pessoal. Quem maior também é teu né? Olha. Olha. Esse maior é teu. E aliás a partir de quanto? 350, 300. 270. 270, 300. É boa de luxo aqui. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. 270, 300, 350. Nossa amiga Gainha né? Uma coisa. Você precisa de contato com a nossa amiga Gainha. É só entrar em contato comigo aí. Deixar aí nos comentários que a gente deixa o contato dele viu pessoal. Olha Gainha. Foz da Brasil Gainha. Tem uns baculhinho aqui pessoal. Tem uns baculhinho aqui ó. Mas não tem ninguém no curral aqui pessoal. Tem imagem aqui também na frente pessoal. Tem imagem mas não tem ninguém também nesse curral ó. É bom. É isso aí. E tem a vocês também que assistem aí pessoal. A gente faz vídeos separados né. Aqui dos portos. E das criações também. Assiste aí o vídeo aí. Da Feira do Caprinozinho ouvindo aqui do Tabira viu. Daí. Esse é o movimento da Feira né. Existe também a parte aí na Feira do Gato também. Vamos seguindo aí. No curral também tem a lista. No curral também tem a lista. No curral também tem a lista. Sai aqui do outro. Não precisa não. Não quero dizer quem é você. Não sou aquela mulher que você sabe o meu. Aqui ó. Aqui no Brasil não é lá. Aqui no Brasil não é lá. Vem retribuir né. Tá bom pessoal. Isso aí tá na razão doce. O poço grande já dez. O poço grande é a dez mas pequeno é a doce. É o poço pequeno é a doce. E o poço pequeno é a doce. Fui na perna a partir de R$3,50, né? É, a partir de R$3,50. A partir de R$3,50. Os bichinhos estão ali também, ó. Na balança R$10,00 do quilo, pessoal. E esse menor a R$12,00 aí, ó. Tá do mesmo jeito que eles gostam toda manhã. Eles acham bom demais, viu? Eles acham, aí não podem cansar não. Eles não podem brigar, não podem cansar não. Agora nós se pegamos aqui, viu? Aqueles reais são o teu ou tá da hora dele aqui? Não, é desse aqui. Tá com a partir de quanto aí? Ah, tô rendendo a R$11,00 quanto o quilo. A R$11,00 quanto o quilo? R$175,00. Vem lá. Vem cá, Adelmo, chega. Vem cá. Esse ali é R$11,00 o quilo, pessoal. Olha, pessoal, nesse chigueiro aqui também tem mais, ó. Só que não tem um dono, né? Acho que pode ser alguma pessoa que já comprou e botou aqui no curral, né? Demorando de oito a oito dias. Olha isso. Eu tenho dez bichos desse tamanho lá, hein. Carvalho. Aí eu não posso comer pra encordar. Tá com a moja aqui, professor? Depois baixou de sua peça, é R$11,00. R$11,00 quanto aí, pessoal? Olha, aí já tem um... Esse já é o peso dele, né? R$118,00. R$118,00. R$110,00. Tudo já pesado já. Esse é o peso dele já vive, pessoal. Olha. R$11,00 aí. Tudo foi clavado aí, viu? Deixa eu ver o bordão dele aqui, ó. O bordão bonito. Quanto é um bordãozinho? O bordão foi R$550,00. R$550,00, ó. É inteiro ou capado? Capado. Capado. A R$17,00 não. A R$17,00 o quilo. A R$17,00 o quilo. O bordão bonito, pensa em Deus, viu? Tem na faixa de quantos quilos um bote desse, pô? R$35,00. 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 Olha como é que você está vendo mesmo. Vou dar uma hora. Vou tomar outro barrão também, ó. Vamos seguindo aí. Olha, pessoal. Aqui também tem mais, ó. Tem mais porco aqui, ó. Pô, aqui vai depender da negociada, né, pessoal? R$11,00, R$12,00. Tem grandão de R$10,00. Aí vai depender do animal também, né? Olha. Olha. Quanto é quanto aqui? R$12,00, não tá? R$12,00. Basta até aqui hoje, ó. Olha. Olha. E aí, meu irmão? Tá com amor, Jaquim? R$12,00. Olha, pessoal. R$12,00 aqui, ó. R$12,00. 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 A gente vai aproveitar aqui também o pessoal falar aqui do nosso amigo aqui, ó. Tonicá. Tonicá, o peça lá de Afogada Engazeira. A Tonicá lá você encontra aí todo tipo de peça para o seu carro aí, viu? Também encontra lá a troca de óleo do seu carro também. Tonicá ficou localizado na Avenida Manuel Bobo no 261 Centro de Afogada Engazeira. Liga ou faça uma visita para fazer esse orçamento sem compromisso. Tonicá, o peça. A gente também tá com apoio aí da ADF Tratores, Mato Carnaíba, terraplanagem, desmatamento e barragem. Peçando de serviço é ligar a nossa amiga Alex ou a Adriana aí pelo contato tá na sua tela. ADF Tratores. Também a gente tá com apoio da Ina, pessoal. Da Ina hoje tá vindo focar, hein? Ver se eu consigo focar. Hoje tá vindo a Ina focar, viu? Aí focou, pessoal. Tão com apoio da Ina. A gente tá pedindo nutrição animal. Ina você encontra aí todo tipo de ração para o seu animal. Inclusive aí, né, pros suínos, né, pessoal? Isso aí, pessoa de ração. Aí é só entrar em contato aí com o nosso amigo Jair pelo contato tá na sua tela. E esse aí foi mais um vídeo pra vocês aí, pessoal. Uma feira aqui de suínos de Itabira, viu? Deixa o seu joinha, se inscreva. Beleza? Corte abaixo. José Fernando Cariri, Antônio Feitosa. Seu Geraldo Cariri. Dona Helena e seu filha José Manuel. Nome da Motepersil, Figurificil. Doutor Divulgações. Pedro Semelho da Petitcel. Sandro e Valerick Oscar e YesLunch. E a todos aí que estão assistindo aí, viu? Valeu, pessoal.